No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles, produção Seja Barra, apresentação Iracy Campos. Olá, queridos amigos, queridos espectadores. Como é bom estarmos juntos, eu, você e Joana de Ângeles, para mais um programa Plenitude. E hoje nós estamos aqui com um bate-papo querido, um bate-papo especial com uma convidada que olha, aguarde. Mas antes de falarmos sobre ela, nós vamos falar da nossa agendinha. Então, pegue lápis e papel e anote aí. Nosso próximo evento no Seja Barra vai ser no dia 25 de junho, um encontro delicioso com José Carlos de Luca. Sim, José Carlos de Luca vai estar falando sobre socorro e solução. Vai ser das 9 às 12 horas, domingo, no Seja Barra, Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. Imperdível. Quando a gente fala de socorro e solução, basta a gente refletir um pouquinho sobre isso. Socorro e solução. Quantas vezes na vida, no nosso cotidiano, nós não estamos precisando de socorro. Nosso coração está apertado, nossa mente turbulenta, tumultuada e nós realmente estamos precisando daquele momento me aconchegue, me trate, me cuide. E a gente pede socorro e a gente não encontra o socorro porque a nossa mente não silencia. Nós não paramos para ouvir, a gente pede o socorro, a gente pede a solução para as nossas inquietações, mas a gente não silencia para poder ouvir. Então, nesse encontro, nós vamos poder ouvir as respostas, as soluções para os nossos conflitos. Ok? Então, telefone 3139-3589 para maiores informações. E o nosso congresso, seja Barra, no dia 6 de agosto. Imperdível. O tema, opa, o segredo da felicidade. Você sabe qual é o segredo da felicidade? Hum, será que o segredo seu da felicidade é o mesmo que o meu e de todos nós? Preste atenção. Será que felicidade é um estado permanente? Ou é simplesmente um estado passageiro? Pois é. Nós podemos ser felizes sempre? Pense nisso. Nesse congresso, estaremos com o Divaldo Franco, novamente conosco, falando sobre a felicidade, sobre o segredo da felicidade. Teremos outro convidado, Rossandro Klinge, imperdível, com seu bom humor, maravilhoso conosco. Mais um amigo querido, o psiquiatra Sérgio Lopes, que vem lá do sul, para falar sobre a felicidade, a luz da psiquiatria. Teremos também mais um convidado representando o Seja Barra, que vem falar a luz da neurologia. Ele é psiquiatra e neurologista também, Luiz Mário Duarte. Teremos também representando o Seja Barra, também a Cristiane Niero. Ela é terapeuta, vem falando da psicologia, ou seja, a luz de Joana de Ângeles. Vale a pena você descobrir o segredo da felicidade. Você pode passar inúmeros desafios na sua vida, mas você pode sim ser feliz constantemente. Vale a pena você fazer o autodescobrimento. E os apresentadores desse congresso serão os trabalhadores da casa, os atores, a atriz Ana Rosa, que todo ano está conosco, e também o ator, nosso amigo querido, trabalhador do Seja Barra, Rodrigo Santana. E estaremos fazendo o lançamento do nosso primeiro livro. Então, contamos com você. Adquira a sua credencial pelo site sejabarra.org ou então pela livraria Joana de Ângeles, ali no Catete, ou no próprio Seja Barra. Ok? É isso aí. E agora nós vamos apresentar a nossa convidada querida, uma amiga muito querida. Anote aí na sua agendinha, porque as palestras dela são deliciosas. E você pode sempre acompanhar pelo canal 14 da TV FEB, ao vivo, toda vez que ela estiver no Seja Barra. Nós estamos falando, sim, da nossa amiga Leila Brandão. Como vai, Leila? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, Iracy. Parabéns pelo seu programa. É uma novidade para mim. Eu não sabia que você já estava com um programa tão bom assim na TV da web. Opa! Obrigada por ter me convidado. É um prazer, é uma honra estar aqui com você. É uma alegria recebê-la. Obrigada. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos conflitos familiares, né? Os pais e filhos, como é que funciona isso. E eu sei que você é uma escritora que fala muito sobre família, que traz, aborda muito sobre esse assunto. Então a gente vai dissertar um pouquinho sobre isso. Leila, muitas pessoas falam das dificuldades com os adolescentes. Mas existem dificuldades de relacionamento que surgem na adolescência? Ou, na verdade, é um processo de degradação da relação familiar? Ou é apenas uma acentuação do que vem já da infância? É, eu, Kardec, na questão 917, gosto muito de citar Kardec, apesar de ter 32 anos de experiência nessa área da educação. A educação vem desde o vento materno, né, Iraci? Nós sabemos disso. E o adolescente, ele precisa dessa formação básica da infância. Quando ele, por alguma razão, não recebeu, é claro que ele vai ter mais dificuldade com os desafios do mundo. Então Kardec diz assim, educar é uma arte que exige tato, experiência e profunda observação. Então é uma arte. A arte tem teoria e tem prática. Então seria ideal que os pais lessem a respeito da formação psíquica de uma criança, como pensa uma criança, como pensa um adolescente, para que ele possa compreender melhor esse processo de crescimento. Aquele momento em que a criança está deixando de ser criança, na primeira menstruação da menina e no primeiro impulso do orgasmo no menino. Então é preciso que os pais tenham esse conhecimento. Mas a maioria não tem, né, porque quer se informar de uma porção de coisas, mas não quer se aprimorar na arte de educar, infelizmente. Com certeza. Então exige teoria e prática. Kardec fala nessa prática educacional. A prática educacional vem com o amor que a gente tem pelos nossos filhos, sejam eles carnais ou adotivos, porque é tudo igual, né? A gente sempre diz que nós todos somos filhos adotados, porque os pais não são nossos donos. Eles aceitam essa tarefa antes de reencarnar. Claro, a nossa reencarnação é combinada, não é nada assim ao acaso. Mas o adolescente, ele é sempre inquieto, porque ele vê um mundo que ele não gostaria de participar. Que a gente, se você olhar ao redor, a gente vê uma sociedade perversa. Sim, muito. E o adolescente, ele sente isso na pele, porque ele é questionador, ele quer saber quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim. Até tem um caso muito interessante que eu conto, quando eu faço palestra, que é meu filho, quando tinha 9 anos de idade, 9 ou 10, não sei. Eu estava ouvindo um diálogo dele com o amiguinho, e o amiguinho dele estava dizendo assim para ele, Júnior, pede mais mesada para o seu pai, pede uma mesada maior. Por que você não pediu para nascer? Aí, eu chamei os dois, estava na hora daquele ensino ocasional que a gente chama, né? Eu chamei os dois e disse assim, olha meu filho, você não pediu para nascer não, você implorou. Porque quem está encarnado na Terra agora, é um merecimento muito grande. Então, você implorou para retornar. E os mentores espirituais, os amigos espirituais, nos permitiram essa jornada juntos. Eu como mãe, você como filho. Então, você pediu, aí o outro garotinho ficou assim, muito interessado em saber. Porque a gente fazia o evangelho no lar. É uma outra dica que eu dou para os pais, não deixar de fazer o evangelho no lar. Porque é ali, no aconchego do lar, que você vai dando esses conceitos básicos. A criança precisa saber o que ela está fazendo aqui. Com certeza. Ela não nos pertence, né? Com certeza, nossa senhora. É um empréstimo, né? É um empréstimo. E Hermínio fala muito bem no livro dele, nossos filhos são espíritos. Sim. Eu escrevi um livro chamado A Mãe na Vitrine. Infelizmente, está esgotado também. Onde a gente, eu e a minha irmã Adalva, a gente examinou o papel da mãe. É claro que o pai também é importante. Mas a mãe é uma figura muito forte na vida dos filhos. Muito marcante. Então, a gente botou ela na vitrine para a gente examinar o que uma mãe pode fazer a mais na educação dos seus filhos. É preciso, como diz Kardec, ter experiência. A criança não nasce com manual. Quem é que tem experiência para educar? Cada uma é uma, não tem como. Cada uma é uma. Então, você tem, para você adquirir experiência, você tem que ler, você tem que debater, você tem que perguntar. É por isso que existem esses grupos de estudo na Casa Espírita, reunião de mães, para que as pessoas adquiram um pouco de experiência. O que fazer diante de tal ou tal desafio. E Kardec fala uma coisa que eu acho muito importante, é profunda observação. Acho que aí que está o pulo do gato. Você tem que olhar, como você disse aí, cada filho como se fosse único, porque ele é único e singular. Com certeza. Não dá para você comparar um filho com outro, entendeu? Porque não tem comparação. Não tem. Pode vir filho dos mesmos pais, com a mesma educação, mas a interpretação é completamente diferente. E cada um traz uma história do passado, né? Porque cada um tem uma história, sem dúvida nenhuma. Ainda tem isso. Então, cada um é um, é singular. Quando você diz assim, Joãozinho, Manuelzinho. O primeiro foi o Joãozinho, que o primeiro filho recebe uma carga enorme. Aí vem o Manuelzinho. Aí o Manuelzinho, ele é muito diferente do Joãozinho. Ele já é o segundo. Nasceu em outras condições. Os pais já têm um pouco mais de maturidade. Porque o primeiro é o laboratório. É. Você erra tudo que pode em cima do primeiro. Sim. Aí vem o segundo. Aí o segundo, a mãe não sabe o que fazer, que ela é mais birrenta, é mais chorão. Não dorme de noite, faz xixi na cama, não sei o quê. Aí a mãe fala, meu filho, seja igual o seu irmão Joãozinho. Piora. Aí que ela está arrumando conflitos assim, que a hora que ele estiver na adolescência, aquilo vai começar a explodir de todas as formas. De todas as formas. Por quê? Como ele diz assim, gente, eu não posso ser igual ao Joãozinho. Eu sou o Manuel. Então, se eu não sou igual ao Joãozinho, minha mãe não vai gostar de mim. Então, a autoestima da criança já começa a ficar prejudicada aí. Sim. Porque a autoestima, meus irmãos, onde quer que nós estejamos, a autoestima é fundamental. Em qualquer idade que você esteja. Se você não se gostar, você não tem potencial para gostar de ninguém. É a primeira coisa na vida de todo mundo, é a autoestima. É a autoestima. Para você se gostar, você tem que entender o seu contexto. Você tem que entender por que a sua mãe é mais amiga sua, por que o seu pai é mais amigo, por que um é mais rabugento, por que o outro não é. A criança, desde pequenininha, tem que ser criado com verdades. Você tem que dizer para eles. Olha, o seu pai vem de uma família sim, sua mãe vem de outra família. A gente tem crenças diferentes, nós temos dificuldades. E o orçamento é isso, a gente pode gastar até tanto. Sim. Não se pode criar um filho totalmente alienado da família. Porque a gente vê assim, é só dar mesada, é só dar presente. E o menino não tem ideia do que ele representa naquele contexto. Com certeza. Mesmo porque os pais sempre vão educar os filhos sim, sim, não, não. E vão dizer com firmeza, com amor. Mas a vida não vai dizer com amor. Vai enquadrar, enquadrar de verdade. É verdade. Não tem como. Leila, existem personalidades naturalmente conflitantes nas relações familiares. Ou são relações, tipo assim, é difícil, né? Por falta de aceitação. É verdade. É verdade. Existe criança que são espíritos que vieram de outras eras para se refazer naquela caminhada com aquela mãe ou com aquele pai. São espíritos mais difíceis. Os chamados espíritos rebeldes, né? Que estão sempre desafiando a autoridade do pai ou desafiando a autoridade da mãe. E sempre querendo agredir os pais de alguma forma. Vou te dar um exemplo. Tem uma amiga minha, quando eu atendia como parapsicóloga, que colocou o filho dela para fazer terapia comigo. O rapaz tinha 14 anos e era gay. É gay. E aí, ele foi, quando ele chegou ali na minha salinha, que eu estava fazendo atendimento, ele chegou com o cabelo de um lado pintado a cor, o cabelo do outro de outro, com um brinco muito grande, um negócio no nariz. Como um adolescente gosta de afrontar. Aquela calcinha muito justa, aquela roupa. E nós começamos um diálogo e eu percebi que ele era um menino muito rico espiritualmente. Muito artista, tinha um talento enorme. E aí, nós fomos apurar e saber que o seu pai era treinador de futebol. Então, aquele machão, aquele homem musculoso, aquele homem que gostaria de apresentar um único filho dele. Já tinha ali os conflitos. Já tinha ali os conflitos. Ele gostaria de apresentar o filho dele de uma forma máscula, um homem, uma voz grossa, um cabelo cortado. Então, assim, aquele conflito foi muito interessante porque serviu para o pai perceber que aquele filho dele era rico, era um menino maravilhoso. Mas que fazia, vestia daquele jeito, para chamar a atenção dele, para agredi-lo, né? Porque realmente, aquele posicionamento do rapaz agredia aquele pai que tinha criado uma expectativa para um filho com outra conformação, com outro jeito. Um menino lindo, mas ele criou. E aí, foi um aprendizado para todo mundo. Que eu falava com ele, meu amigo, olha, para você chamar a atenção do seu pai, você não precisa agredi-lo. Porque você não precisa andar dessa forma. Conheço muitos gays, que eu admiro, são super sensíveis, que vestem como todo mundo veste. A opção deles não interfere no estereotipo deles. Não é, não precisa, assim, afrontar o seu pai. Mas, na verdade, ele precisava, que era a única forma que ele achava de chamar a atenção do pai. Porque o pai não chamava ele para nada. O pai não convidava ele para lugar nenhum. Então, depois que a gente conseguiu resolver esse conflito, que ele não precisava vestir daquela maneira para que o seu pai pudesse dar atenção para ele, mas se ele atendesse um pouquinho as expectativas do pai, de repente botando uma roupa mais discreta, um cabelo mais discreto, que talvez as coisas seriam melhores, que a princípio ele reagia, ele dizia, não, não preciso dele. Não preciso dele. E aí, você vê como que as pessoas criam dores onde não precisa ter dor. São os nossos preconceitos que fazem a gente sofrer na educação dos nossos filhos. Com certeza. Substituição de valores, né? É. Porque, na verdade, a pessoa vai desafiando o outro pelas aparências. E não é a aparência que te leva a nada, porque a aparência, a máscara que você está usando, não é aquilo que você tem por dentro, não é aquilo que você realmente é. Porque nós usamos inúmeras máscaras. Claro. E se ele, quando ele percebeu isso, que ele podia ceder um pouco, e o pai também, porque aí nesse caso, você tem que conversar com a família inteira. Tem que ceder. Alguém tem que ceder. Ninguém tem a total razão. A gente ama os filhos, não importa se ele tem cabelo amarelo ou azul, não é, Heraci? O que está atrás dos filhos, da aparência é... Isso não quer dizer nada. Igual eu vejo outros embates de profissão também. Ah, ele não aceita essa profissão. Esse menino vai fazer uma profissão que não vai dar dinheiro para ele no futuro. Para que vai ser jornalista, se pode ser doutor, se pode ser engenheiro? Então, a gente cria, né? A gente cria dor com os nossos preconceitos. É importante a gente saber que, na educação, o afeto é fundamental. O abraço, a aceitação. É o que você falou. Quando você é rejeitado, não existe dor maior para um ser humano do que a rejeição. Uma vez nós fizemos uma experiência sobre isso. Botamos num grupo várias pessoas, cada um tinha um rótulo na cabeça, o outro chegava ali e o rótulo. Então, por exemplo, num dos rótulos estava assim, me abrace. No outro, converse comigo, me beija. Como é que está seu filho? Os rótulos eram perguntas e as pessoas interagiam naquele espaço. Uma só pessoa recebeu o rótulo. Não se aproxime de mim. Quando eu chegar perto, vire as costas. Não demorou 15 minutos se essa pessoa estava em prantos. Não demorou 15 minutos. Ninguém suporta uma rejeição. Com certeza. São experiências práticas. Então, se você chega num ambiente, está todo mundo te virando as costas, um ambiente familiar, muitas vezes a gente vê isso. Tem um que é rejeitado pelo grupo, porque ele é diferente. Aí ele chega, as pessoas vão se afastando. As pessoas não conversam, não trocam diálogo. Quantas vezes eu já atendi pessoas assim, com processo de rejeição, dentro da família. É normal, né? A gente vê isso no cotidiano e é difícil trabalhar essa situação. Além de mais diálogo, alguma outra estratégia pode funcionar para melhorar o relacionamento? Tem uma estratégia que eu ensino também para os pais, que é a oração depois que a criança dormece. Você tem um filho que é problema. Ele está te dando muitas dores, está muito rebelde, não quer estudar, não quer se alimentar. Tem vários tipos de problema com o filho adolescente. Espere ele dormir, vai lá e conversa com a alma dele. Fala assim, meu filho, eu te amo muito, te amo muito. Você não tem ideia da quantidade de amor que eu tenho por você. Mas muitas vezes não posso concordar com as suas ações. É porque eu te amo que muitas vezes eu nego aquilo que você deseja. Conversa com ele e coloca a mão, faz a imposição de mão e pede a Jesus, Dr. Bizerro, seu guia, o guia que você... Joana de Ângeles, né? Eu peço muito a Joana de Ângeles, muita ajuda. E aí você põe a sua mão e pede, minha irmã, me ajuda com o meu filho. Eu estou sem forças para resolver o problema dele. Me dá intuição. E aí, no dia seguinte, é impressionante como que a criança acorda diferente. Ela já acorda te olhando com outro olhar. Não de revolta, não de rebeldia. Mas, tipo assim, ela recebeu as energias do bem. Então, isso é uma dica muito boa. É fantástico, né? É fantástico. A gente vê que a própria espiritualidade está ali atuando e aquele ser como espírito foi atuado durante o desdobramento, durante o sono. Não só pela voz daquela mãe que está conversando com aquela alma, fora do corpo, abrindo o coração. Como os mentores que estão ali trazendo o auxílio, abrandando aquele coração. Que muitas vezes a gente sabe que vem e encarna naquela família cheio de uma revolta, de uma irritabilidade. Ou até um sentimento provocativo muito grande, né? É verdade. E que está ali para botar o dedo mesmo. E nessa hora, dá aquela acalmada. É verdade, Gracie. É muito bom. Essa oração, quem tem a prática da oração, sabe que é uma força maravilhosa. Não importa a religião. A pessoa pode ter a religião que quiser. Que Deus não tem religião. Jesus não veio fundar a religião. Ele veio para nos ensinar o caminho da nossa felicidade definitiva. E são pequenas doses, né? Na verdade, são pílulas homeopáticas isso, né? Que a gente precisa aprender a trabalhar, aprender a elaborar elas dentro da gente. Que a gente mesmo tem como fazer para ajudar. Mas as pessoas geralmente buscam pedir para outra pessoa orar por ela. Do que ela mesma orar e impregnar ali, naquelas palavras, o seu sentimento mais profundo, mais verdadeiro. Que esse sentimento que realmente eleva chega até Deus. Do que uma outra pessoa de fora, distante, fazer uma oração e que não... Não é... A gente tem muita força. A alma humana tem muita força. Essa semana mesmo, que foi dia das mães, né? A minha filha está em Los Angeles. Ela fez um textozinho no Face. E no texto dela, ela diz assim... Eu sonhei que eu estava dentro do avião e o avião explodiu. E aí, no meio daquelas pedras, no meio daqueles corpos, de repente, a minha mãe surgiu do nada. E estava me procurando. E quando ela me achou, eu acordei. Ela contando no Face. Aí, mãe, quem conhece você, sabe o que você representa na nossa vida. Eu fiquei até emocionada com isso. Eu falei, minha filha, isso não sou só eu. Mas todas as mães movem pedras, movem escombros quando um filho está passando por alguma dificuldade. As brigas familiares, e essas são complicadas. Elas podem estar relacionadas com a dificuldade de perdoar? Ah, com certeza. Mas o mais certo da briga é o potencial amoroso. Às vezes eu digo também, em palestras em escolas, que as crianças vêm e dizem assim... Mas, tia, meu pai e minha mãe brigam muito. Eu falei, eles estão se amando. Porque nós amamos com dificuldade. A gente ainda não sabe amar respeitando. A gente não sabe ainda amar doando. A gente ama cobrando. Porque tem um texto de Lázaro, no capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Não, capítulo 23, item 8. Em que Lázaro fala da caminhada do amor. Ele fala assim, desde o mais rudimentar instinto, passando pelas emoções, o homem alcança o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Então, quando as pessoas estão brigando, é que elas estão buscando trabalhar o potencial amoroso. Porque, como diz Manuel Filomeno de Miranda, ele fala isso através do Divaldo. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, se você ainda está brigando com o seu filho, brigando com o seu marido, brigando... Você está trabalhando o seu potencial amoroso, por incrível que pareça. Você está trabalhando as dificuldades, as arestas que tem ali, né? Você está... Está trabalhando suas arestas, porque... A falta de educação não é isso, mas... Trabalhar as diferenças, sim. É claro, porque o ideal seria o que a gente já alcança na maturidade. Por exemplo, eu tenho 46 anos de casada, com o mesmo marido. Hoje é bom a gente esclarecer, né? Eu estou com 46 anos de casada. Tivemos momentos dificílimos, onde as pessoas achavam que esses dois não vão ficar juntos muito tempo. Tal era a discordância, né? Mas hoje em dia, nós já nos... A gente já concorda em muitas coisas. Nós temos mais concordâncias do que discordâncias. Mas precisamos desse tempo todo... Para amadurecer. Para amadurecer as emoções, para aprender a amar, saber que amar não é querer receber, é dar. É, exatamente. Joana Diane fala isso, quem ama tem o amor. Quem ama que é feliz. Que é feliz. Não é quem é amado, porque a pessoa que é amada, ela só pensa em absorver, mas ela não sente o que é mais prazeroso, que é o amor. Exatamente. Aquele que ama é que tem a melhor sensação. Que sente tudo, que sente o amor. Agora, aquele que é amado, ele está sentindo a sensação do outro, mas é leve, não envolve. Não, e até pelo contrário. Às vezes, quando a pessoa ama dessa forma meio obsessiva, querendo ser dono do outro, mais afasta do que une. Então, o que a gente assiste em família é o egoísmo, falando mais alto, do que o potencial amoroso. Então, eu só estou pensando em mim, só estou olhando para as coisas que eu gosto, para as coisas que eu quero, sem entender as diferenças individuais que existem dentro de um lar. Então, um filho que é mais questionador, que ele é mais difícil, ele tem que ser mais abraçado. Tem que ser mais compreendido. É o que você falou, perdão. Perdão, às vezes, a gente não consegue perdoar uma ofensa, mas a gente pode compreender o porquê que aquela pessoa nos ofendeu. Ainda mais filho. Filho ingrato é o que mais dói. Quando ele quer te ofender mesmo, ele te ofende. Mas você compreende que ele é um ser humano em dificuldade de crescimento. Assim como nós também fomos. Então, tem que ter esse olhar de compaixão. Dizer assim, não, ele disse isso, mas na verdade ele não me quer mal. Ele quer o bem dele. Ele quer agredir, na verdade, por uma forma de se defender. Está pedindo ajuda. Está pedindo ajuda. Está pedindo ajuda. É insegurança. É grosso, uma vez, numa reunião mediúnica, ele falou isso. Olha, meus irmãos, quando chegar um espírito bem difícil, bem furioso mesmo, dizendo que vai matar, que vai acontecer. Você, na verdade, o coração dele está gritando, me ame pelo amor de Deus. Eu sou um carente de amor. Estou me sentindo sozinho. Eu estou desprotegido. Quando uma pessoa está gritando, está te agredindo, você tem que ter essa leitura. Você. Aí você acolhe. E se não puder abraçá-lo fisicamente, que às vezes a gente não pode, você abraça-o emocionalmente. Exato. Com um olhar mais carinhoso. Tadinho. Jesus. Abranda aquele coração, né? Abranda. Às vezes o coração está petrificado e é um momento que você adoça aquilo. Está na hora de calar, calar, silenciar. É o que você falou. Está na hora de silenciar e abraçar espiritualmente aquele ser que está tentando te ofender, tentando te machucar. Isso é muito comum entre marido e mulher. Com certeza. Todos nós já passamos por isso. O outro está falando, está te ofendendo e você revida e revida e aquilo não tem fim. Cria um círculo vicioso de dor. É. Então está na hora da gente aprender isso. Quando a coisa estiver um machucando o outro, está na hora de calar, silenciar e pedir ajuda espiritual. Senhor, me ajude. Eu não sei o que eu vou fazer agora, mas o silêncio já é um bom caminho. É verdade mesmo. O silêncio é o primeiro passo. É isso aí. Leila, pai e mãe precisam dividir as demandas atuais de trabalho e lazer com as necessidades dos filhos. Como fazer essa divisão de maneira bem razoável para não nutrir o sentimento de culpa? É verdade. Isso daí é a grande arte. Eu sempre digo aos meus amigos, meus filhos, que a verdade é o melhor caminho, a melhor solução para todos os problemas em família. É você reunir e falar sempre a verdade. Por mais que doa, a gente não pode inventar mentira para os filhos. Porque esse é o caminho da desavença maior, que amanhã ou depois... Mas, mamãe, por que você me falou aquilo e não era? E não era verdade. Tem pessoas que tentam poupar os filhos. Pior coisa. É, dos processos que estão acontecendo. Então, os filhos, eles têm condições de compreender o que você está passando. Já vi muitas vezes os pais se separando e com muito litígio, com muito desafeto, com muita agressividade. E os filhos ficam assistindo aquilo tudo porque ele é metade pai e metade mãe. Ainda que ele pegue o lado da mãe, ele tem metade pai nele. Com certeza. Então, não se pode poupar os filhos disso que está acontecendo. Ela fala, vamos brigar fora dos filhos. É claro que se você tem coisas que só diz respeito a você e o seu marido, os filhos não precisam participar. Mas depois eles precisam saber o que está acontecendo. Se existe essa necessidade da separação, se não existe, por que eles brigaram tanto, qual foi o motivo tão forte. E não colocar os filhos contra o pai. Porque eu já vi muita desavença, sim. A mulher fica com muita raiva. Claro, ela foi traída, ele arrumou uma mulher fora de casa e ela está machucada. E aí coloca as crianças contra o próprio pai. É um absurdo isso. Isso não deveria ser feito. Porque se a gente puder ter um olhar de compaixão para todos os erros daqueles que convivem conosco, eles terão também esse olhar de compaixão com relação aos nossos próprios erros. Porque nós não somos perfeitos, não é, Heratina? De jeito nenhum. E outra coisa, os pais têm direito de se separar a hora que eles bem entenderem, pelo simples motivo de que eles são um casal. Eles não... Agora, os filhos não têm nada a ver com isso. Os pais vão continuar sendo pais a vida inteira. Eles nunca vão deixar de ser pais e nunca vão se separar. A separação acontece entre o casal. E não tem que os filhos se envolverem. Então, não tem que nem ser contra e nem a favor. Porque os filhos não têm que ser contra e a favor. Quando o casal escolhe ficar juntos, é ter uma vida juntos. Ele não tem que dar palpite. Por que tem que dar palpite quando vai haver uma separação? Também não. Mesmo porque os pais também não têm que dar palpite na vida dos filhos e escolher os seus parceiros. Mesmo porque, hoje em dia, eles não aceitam. É verdade. Antigamente, poderia até ser. A gente ainda aceitava. É. Hoje em dia, você vai falar assim, olha, eu não quero que você namore fulano e se case com fulano, porque eu não gosto dessa pessoa. Não gostei. É verdade. Vai aceitar? Vai acatar? De jeito nenhum. E está correto. É. Os pais podem e devem orientar os filhos com relação à escolha, muitas vezes equivocada, que eles estão fazendo. Sim. Mas orientar é uma coisa e não impor nada. Eu vou te esclarecer, meu filho, isso daí pode acontecer isso, aquilo. Por exemplo, tem uma amiga minha que o filho dela, que era um virtuoso do violino, que ela era professora no conservatório e ele tocava muito bem o violino. Um menino que a gente chamava antigamente Mauricinho. Fazia tudo certo, um menino comportado, bom estudioso, bom aluno. Aí arrumou uma namoradinha linda, mas linda, assim, perfeita. O cabelo lindo, a moça linda. E a Ana Maria, falei o nome, nem precisava, mas tem muitas Ana Maria na vida, né? Ela falou, Leila, eu acho que aquela menina não é para o meu filho. Ela é muito vaidosa, muito orgulhosa, muito mimada. Ele é um menino de ouro. A mãe sempre acha que tem alguém melhor para o filho. Aí eu falei, mas por que você está tão contra a menina? Ele falou, porque ela não sabe falar além de três palavras. Ela só sabe falar, pô, cara, legal. Legal, cara, pô. As razões daquela mãe. Ele falou, quando essa menina tiver um filho, Leila, o meu neto, eu que vou criar, porque essa criatura é muito infantil, muito superficial. Eu falei, fulana, a gente se engana com as pessoas. Às vezes as aparências fazem com que a gente julgue a pessoa de forma muito dura. Mas é assim mesmo, isso acontece. Toda mãe quer o melhor para o seu filho. E muitas vezes ela precisa orientar o filho. Falar, olha, está casando com uma pessoa que é fútil, que não tem conteúdo. Isso na cabeça dela, né? Claro. Mas isso não quer dizer que a realidade seja essa. Mas a mãe tem obrigação de orientar. E outra coisa, se ele é uma pessoa tão especial, tão cheia de conteúdo, uma riqueza tão grande interior, ele não ia encontrar uma beleza num vazio, num nada. Claro. Não teria nem como conversar, né? Exatamente. Tinha que haver ali dentro alguma coisa realmente especial, né? Claro. Onde ele encontrou também uma identificação. Claro. Identificação essa que a mãe só encontrou o pôr cara legal. Até porque... Porque é outra coisa. Eu entendo a mãe porque nessa faixa etária, que ele era muito novo, eles são... Os hormônios estão pululando, né? Então, a aparência exterior é o que chama muita atenção e que traz, assim, uma inclinação para buscar a aparência exterior. E nem sempre é o melhor. Mas eu entendo a inquietação da mãe. Mas é esse momento, Teracique, que você não pode fazer muita coisa. Você tem que pedir... É, mas isso é uma coisa que acaba logo. Acaba. Rapidinho. É. Passa. É uma fumaça. Bateu o vento, a fumaça acaba. É verdade. É isso mesmo. Leila, por que os pais perderam o respeito dos filhos? O que aconteceu? É uma educação muito equivocada, né? Perderam... A gente vê mesmo que a família tem ficado... A gente vê rapaz com muita grosseria com o pai, com a mãe. Não dá a menor obediência, não dá satisfação. A gente percebe hoje em dia que essa educação com liberdade demais não está dando certo. A educação antiga também era muito rigorosa. Hoje em dia você não consegue mais repetir aquela educação que nós recebemos. Meu pai, por exemplo, ele não precisava dizer para eu não fazer. Era só ele me olhar. Eu entendi o olhar do meu pai. Hoje em dia... O pai pode virar de ponta cabeça, que o filho nem enxerga. Fala, pai, vai para lá, você está atrapalhando. E o pai fala, desculpa. Exatamente. Por que está acontecendo isso? Porque os pais não estão dando essa base necessária de respeito, essa fundamentação... Não educa. É, essa fundamentação que é você está aqui em trânsito, você é um espírito imortal, os seus atos, todos os seus atos têm consequência. Isso o filho precisa saber. Ele pode fazer o que for escondido, que nada fica oculto na vida. A gente sabe disso. Todas as energias, todos os seus atos estão sendo registrados no seu próprio psiquismo e na vida, de modo geral. Não precisa ninguém te julgar. Não precisa. Você, a sua consciência te julga, que já é a pior dos julgamentos. E isso, os pais têm que dar limite. É aquela coisa do... Mas chama-se a Samatiba, aquele livro do Quem Ama Educa. Aquele livro é muito interessante. Porque se você não dá limites, o filho tem que ter limite, gente. Ele não pode gritar com você, não pode ser permitido. Com certeza. E nem você gritar com ele. As pessoas têm que conversar, dialogar. Isso não pode acontecer. E se acontecer, tem que ter uma privação das mordomias que a criança tem. Porque ele depende dos pais até os 14, 15 anos ou mais. Tem filho hoje que está ficando até 30 anos dependendo dos pais. Mas eles dependem dos pais. Então, o mínimo que se pode exigir é respeito. Lá em casa, quando meus filhos eram adolescentes, eu marcava o horário para voltar. Falaram assim, mãe, mas a hora que você marca é a hora que começa. Eu falei, olha... Azar! É, mas aqui tem horário. Aqui é o horário que termina, a porta fica aberta. Quando você ficar um pouquinho maior, a gente vai expandir esse horário. Mas o horário aqui é esse. Então, é isso aí. E quando vocês não puderem chegar no horário marcado, da onde estiver, pega um telefone, liga. Liga, avisa. Estou atrasado por isso, isso, isso. Porque senão, a gente perde... Se você não dá limites... Tem que dar. Você perde o seu filho para o mundo. E o mundo, os valores que o mundo escolheu, não são os seus valores. Com certeza. Então, é preciso que tenha limite. E o mundo nunca vai devolver o seu filho, mas ele vai devolver um caco. É mesmo. Verdade. Se você não educar... Você vai poder juntar pedaços. E depois tem isso. Às vezes tem mãe que sente muita culpa. Eu não sei onde eu errei. Falei, bom, a gente sempre erra. Não tem paz perfeita. A gente erra. Mas a gente fez o máximo que sabia. Então, essa consciência tranquila a gente tem que ter. Fizemos o máximo que a gente sabia fazer. Não se pode é ficar indiferente. Ah, não. Filho pode fazer o que quiser e eu levo um presente novo para ele. Porque eu fico vendo essas casas hoje. Os quartos de criança parecem um supermercado. Tem tudo. Tem coisa demais. A criança não vai poder brincar com aquilo tudo. É um brinquedo de cada vez. Televisão no quarto, computador no quarto, geladeira no quarto. Eles têm tudo para eles não saírem do espaço deles. Portanto, não tem necessidade de interagir com a família porque o espaço deles já tem o conforto que eles querem. Portanto, para que eles precisam da família? Por que o filho não quer sair de casa hoje? É 30, 35 anos, 40 anos. Porque ele já tem todo o conforto dentro do quarto dele. Comida, roupa lavada, assada, televisão, computador. Traz a namorada para dormir em casa com ele. Ou a namorada leva o namorado para dormir junto. Passa o final de semana junto, dormindo junto. Ou durante a semana. Vai querer assumir responsabilidade para quê? Para pagar a conta? Para pagar aluguel, para ter filho, dar dor de cabeça? Claro que não. De jeito nenhum. Então, me poupe. As mãezinhas hoje que nos ouvem, né, Iracy? Tem que tomar consciência disso. Ter filho é uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que educar esses meninos com limite, com respeito. É muito triste você ver um adolescente maltratar um velho. Igual a gente vê. Falta de respeito, falta de humanidade até. Especialmente os pais. Eu já convivi com um filho que falava assim com a mãe. Cala a boca, que você não sabe de nada. Nossa, se meu filho falasse assim comigo, ele engolia os dentes. Poxa vida. Com todo amor e carinho. Eu nunca bati nos meus filhos. Nunca encostei a mão, porque também fui criada sem surra. Eu nunca apanhei dos meus pais. Não sou a favor da violência. Mas não pode deixar. Mas a gente fala no sentido de... Eu sei, figurado. É, porque o que é isso? Falta de respeito. Falta de respeito. Do mesmo jeito que ele falou aquilo, ele vai engolir aquilo de volta. É verdade. Não pode. Porque eu não falo, nunca falei com eles. Meus filhos agora já são... Todos eles já têm 40 anos, né? Mas na época de adolescente, eu nunca faltei com respeito com eles. Nunca falei, fulano, cala a boca. Nunca falei dessa forma. A gente sempre fala, meu filho, olha, eu tenho outra opinião. Eu estou achando, eu quero ouvir o que você tem para dizer. Mas eu tenho uma outra opinião. A gente sempre conversou no nível de respeito. Eu nunca precisei gritar, nem sacudir, nem coisa nenhuma. Porque eles sabiam que podiam contar comigo para o que eles fizessem. Eu muitas vezes fui chamada na escola por erro que eles cometeram. É normal. Normal. Mas nunca faltei com respeito. Então, eu não admiti. E a gente não pode admitir. De jeito nenhum. Falta de respeito. Jogar as coisas em cima da mãe. Já vi criança com bia jogar em cima da mãe um brinquedo, um sapato. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Onde a gente vai parar, né, Iracê? Não. Os pais hoje, eles têm medo de educar os filhos. É. Os filhos mandam na casa e mandam nos pais. Verdade. E isso não é somente na classe alta, na classe média. Mas é na classe, também na classe pobre mesmo. E também na miserável. É. A pessoa não tem nada, não tem educação, não tem nada. E você vê os filhos entrarem dando ordem, botando para fora. É um absurdo. É verdade. É um absurdo. Então, quer dizer, a falta de limites, a falta de educação é total. É verdade. E o exemplo, é muito importante a gente falar sobre isso também. O exemplo é que educa com mais força. Não adianta o pai querer dizer assim, não faz e faz. Ele, o próprio pai, faz. Não. Aí não adianta. Se você quer o seu filho que não fume, não fume. Se você quer um seu filho que não beba álcool, não beba álcool. Sim. Agora, porque você tem que ter coerência. Você não pode dizer, meu filho, ó, eu fumei minha vida toda, fiquei ruim. Então, não fume. Mas está sempre fumando perto da criança. Não, não adianta. Não adianta nada. Não adianta nada. Não. E outra coisa que eu acho importante, se os pais acham que os filhos devem ficar em casa, manter em casa, não deixa. Já tem 30 anos, 35 anos, está confortável aqui. Ótimo. Mas que assuma a responsabilidade. Olha só. Vai morar aqui dentro? Vai ajudar a pagar o aluguel? Vai ajudar a pagar a conta de luz? Vai ajudar a pagar a conta de água? Vai ajudar, sim, a pagar o salário da empregada? Vai ajudar a pagar todas as despesas? Claro, vamos compartilhar. Vai ajudar a comprar as coisas, botar dentro de casa? Simples assim. Aqui não é pensão, aqui não é hotel. Entendeu? Não é albergue. É verdade. Então, olha só. Está morando aqui? Isso aqui é uma família, uma comunidade. Todos têm que ter a responsabilidade de uma convivência junto. Então, pode continuar morando aqui. Não tem problema. Mas a responsabilidade é de todos nós iguais. Olha só. Quero ver se continua. É, não. E isso dá maturidade, né? Tem que ter a responsabilidade. Isso é educar. É maturidade. Não fica esses meninos aí mandões, aprontando coisa para os pais depois ir lá pagar. De jeito nenhum. Então, é necessário que a gente peça muita ajuda espiritual. Já estamos finalizando o programa. É importante a gente pedir sempre ajuda aos amigos espirituais. Que Jesus falou, batei e abecevuzá, buscai e achareis. Eu nunca consegui educar meus filhos sem a ajuda dos espíritos. Porque eu sou frágil, sou imperfeita e muitas vezes já errei. E muitas vezes tive que me perdoar. E me perdoando, eu sou capaz de perdoar as outras pessoas. Com certeza. Então, o caminho é com Jesus. Com Allan Kardec, que eu amo sempre. É isso aí. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. E nós convidamos a nossa amiga Leila para deixar a sua mensagem aos nossos espectadores. A todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Meus irmãos, nós falamos de educação. De educação de filhos. Mas toda educação de filhos é uma auto-educação. Você precisa se tornar melhor. Eu me tornei muito melhor para que meus filhos fossem beneficiados com as minhas conquistas. Espirituais. Muita paz a todos. E muito obrigada pela audiência. Obrigada, Leila. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todos. Que alegria podemos estar juntos. E aqui, para deixar uma semana alegre. Uma semana de muita paz e de muito amor. Eu deixo também o meu beijinho cor-de-rosa. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.